E aí, gente, tudo bem? Nós somos o... MUBE! Hoje a gente veio fazer o react de Magdafi e... Ficou um bicho! Bravo, girl! Falou tudo! Vai! Um, dois, três e... ...e ai, filhos, vou nós! Hoje a gente veio. Boa, mano! Ai, que fruto! Ai, que fruto! A gente veio lá! Não, não é? Dê muh. Launinho. Preciso. Não é? Tchoo! Tcheef! Tchoo! Eu não sei. Eu acho que é muito bom. Foi para nós! Eu acho que é muito bom. A cara! Seu chato. Vamos lá. Você está me enganando a frente? Você está me enganando a frente? O que é isso? 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 É isso. É isso aí que eu vou fazer com o que é isso. O que é isso? E aí, gente, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e deixar nos comentários o que vocês acharam. Comenta também a parte que vocês mais gostaram do YouTube. Não esqueçam que tem evento dia 15 e 16. Vejam mais, gente.